Marrone Desce uma geladinha que hoje eu vou perder a linha Vou beber até o amanhecer Meu amor me deu fora, me chegou quando eu ir fora Diz que não quer mais me ver Estou perfeito, estou ficando até na ex Se não tem da esquina dele, amanhã é outro dia Não acredito que ela nunca mais me quer Se eu perder esta luz, é do Icruz, Ave Maria Eu vou cantar, talvez se a minha vida mude Se eu erra, alguém me ajuda Eu vou beber até o amanhecer Eu vou beber até o amanhecer Se eu perder esta luz, é do Icruz, Ave Maria Desce uma geladinha que hoje eu vou perder a linha Vou beber até o amanhecer Meu amor me deu fora, me chegou quando eu ir fora Diz que não quer mais me ver Estou perfeito, estou ficando até na ex Se não tem da esquina dele, amanhã é outro dia Não acredito que ela nunca mais me quer Se eu perder esta luz, é do Icruz, Ave Maria Se eu perder esta luz, é do Icruz, Ave Maria Se eu perder esta luz, é do Icruz, Ave Maria É show Valeu Valeu, valeu, Maduguinha Rapaz, se rebentou, Maduguinha Que bom, hein?